Fala aí, pessoal! Tudo bem? Você já ouviu falar sobre a divisão econômica entre países do Norte e países do Sul? Então, não perca essa aula! A regionalização Norte-Sul foi elaborada para designar a atual conjuntura socioeconômica. Em substituição à antiga divisão do mundo, que eram em países de primeiro, segundo e terceiro mundo, onde os países de primeiro mundo eram as nações capitalistas consideradas desenvolvidas. Já os países do segundo mundo eram formadas pelas nações socialistas alinhadas à antiga União Soviética. E os países do terceiro mundo eram as nações subdesenvolvidas. Com o fim da Guerra Fria, em 1991, a divisão Norte-Sul passa a ser a divisão internacional. Ela é uma divisão socioeconômica e política, utilizada para atualizar a teoria dos mundos. A partir dessa divisão, separa-se em países desenvolvidos, chamados de países do Norte, dos países do Sul, grupo de países subdesenvolvidos ou países em desenvolvimento. Ah, vale lembrar, essa divisão não segue a divisão da linha do Equador, dividindo o planeta em dois hemisférios, Hemisfério Norte e Sul. Mas ela vai avaliar os dados econômicos a partir do IDH, analisando como que a riqueza do país está sendo investida em melhorias e na qualidade de vida da população. Com isso, nós temos dois grupos de países. Os países do Norte são caracterizados pelo elevado índice de desenvolvimento humano, ou seja, o IDH, e pelas condições históricas de poder e acúmulo de riquezas. São representadas, em geral, pelos Estados Unidos, países da Europa como Alemanha, França, Reino Unido, Japão. E, olha que interessante, a Austrália, mesmo se encontrando no Hemisfério Sul, ela é considerada um país do Norte pelas suas características socioeconômicas. Do outro lado, nós temos os países do Sul, que apresentam as maiores taxas de pobreza, violência, problemas sociais e desigualdade do planeta. Sua situação de dependência econômica deve aos processos de colonização, imperialismo e neocolonização, imposto pelas nações consideradas desenvolvidas. Temos como, por exemplo, o Brasil, a Argentina e, olha só, mesmo a China e o México sendo do Hemisfério Norte, socioeconomicamente, elas são consideradas países do Sul. E aí, gostaram da aula? Então, deixa o seu like, inscreve no canal e até a próxima aula! E aí, gostaram da aula?